A Madeira está sob aviso meteorológico vermelho. O arquipélago encontra-se na rota de uma superfície frontal fria que traz chuvas e ventos fortes. A previsão aponta para que o período mais intenso do mau tempo se registre na noite e madrugada desta quarta-feira. Dará origem a precipitação que será por vezes forte, em particular nas regiões montanhosas, e vento muito forte tanto nas regiões costeiras como nas regiões montanhosas. Para as regiões montanhosas, por exemplo, estão previstos os valores da ordem dos 120 e até mesmo 140 km por hora de rajada no fim do dia e na madrugada da manhã. O período de maior precipitação está previsto depois das 9 da noite e até às 6 da manhã, e de acordo com as atualizações que foram feitas agora, há poucos minutos, o período ainda mais complexo será entre a meia-noite e as 3 da manhã. O mar vai estar muito agitado, com as ondas a poderem atingir quase os 6 metros de altura na costa sul. A Proteção Civil Regional e Municipal está de alerta e pede a colaboração da população. Com o vento que se prevê que esteja, com a chuva que eventualmente possa cair, naturalmente que há uma grande, ou terá que haver uma grande preocupação por parte de todos em evitar a circulação ao máximo e fazê-la só quando naturalmente tiverem que o fazer e com o máximo cuidado possível. Estou a dizer esta circulação principalmente a partir do final do dia. No aeroporto, a operação aérea faz com algumas dificuldades. Durante o início da manhã, o voo TAP vindo do Porto e outro da EasyJet de Lisboa não conseguiram aterrar e regressaram a Lisboa.